Quem nunca experimentou aquela sensação gostosa de estourar plástico bolha? Normalmente eles vêm protegendo algum objeto ou mercadorias postadas nos correios ou transportadoras. A chegada do bem é especial, não só por ter em mãos a compra tão esperada, mas também por poder passar alguns minutos estourando o plástico bolha. Mas olha que legal, agora você não precisa esperar uma compra chegar para ter essa satisfação. Pop-t ou brinquedo desestressante é a febre do momento. Com a promessa de ajudar a combater o estresse das crianças, ele acabou trazendo uma nostalgia e conquistando os adultos também. E para conhecer esse brinquedo e entender a febre que ele virou, eu vim até a casa da Isabelle, que é mãe de três crianças, e acabou que teve que comprar cinco desses brinquedos. E aí eu quero entender agora, Isabelle, para um pouquinho, olha para mim, olha aqui para mim. Como que virou essa febre aqui na sua casa? Como que começou essa febre desse brinquedo? Então, o Miguel, a gente passou na feira e ele achou interessante a cor e tudo e ficou com ele na cabeça. Aí na outra sexta-feira nós fomos na feira e acabamos comprando. Na verdade a gente comprou dois porque eu achei o preço mais salgado, né? Mas a gente gostou primeiro por causa do colorido. Depois que nós vamos saber que brinquedo que é, para que que era, que é, diz que é anti-estresse e tudo. Mas a gente comprou primeiro porque ele achou interessante a cor e está na internet. E aí nós fomos lá, compramos dois. Os avós depois comprou os demais. E agora você me explica o seguinte, você comprou para as crianças, né? Satisfazia todo mundo, mas eu estou vendo desde a hora que eu cheguei aqui, que a Isabelle fica assim, ó. E aí? Acabou que a mãe também entrou na onda. Acaba que todo mundo que tiver isso aqui perto, entra na onda. É. Se você deixar perto de você ou perto de qualquer pessoa, você vai ver. É impossível não ficar apertando. Mas afinal de contas, o que é o pop-it? É um tipo de brinquedo anti-estresse que estimula o bem-estar através do toque e do som. Além de aliviar o estresse, também ajuda na coordenação motora. E claro, pode ser usado por todas as idades, porque também ajuda no foco e na concentração. A psicóloga infantil Renata Fuso explica os benefícios que esse tipo de brinquedo traz para as crianças e para os adultos também. Se a gente for olhar pelo lado emocional, psicológico, esses brinquedos vieram num momento importantíssimo onde as crianças precisaram ficar paradinhas de frente a uma telinha para assistir aulas de duas, três, quatro horas. Essa agitação motora que as crianças geralmente têm tranquiliza muito quando elas focalizam por algum objeto. E esse brinquedinho, ele traz essa tranquilidade. Existem muitos adultos com uma ansiedade num nível mais elevado, aonde são mais inquietos. Existe também essa agitação motora que, canalizada por um brinquedo ou um objeto, aonde traga uma tranquilidade, ele também acaba sendo útil. Fiquei bem curiosa para aprender um pouco mais sobre o pop-it. Pop-it? Afinal de contas, como que fala? Para que serve? Quantos tipos existem? Nada melhor do que um especialista para falar para a gente como que funciona esse brinquedo. E quem vai falar é a Ana Luíza, de 12 anos. E sim, ela é especialista e vai me ensinar, ensinar para você em casa sobre esse brinquedo, Ana Luíza. Me explica, me ensina um pouquinho sobre ele. Eles são um brinquedo anti-estresse, que eles ajudam a reduzir o estresse. E também, eles são divertidos de brincar. Por exemplo, às vezes você vai mexer com uma coisa, só que você fica entediada e você vai para o celular. Isso aqui é ótimo para você também não mexer no celular, desligar um pouco desse vício. E eles são muito gostosinhos de mexer e você consegue fazer muita coisa com eles. Agora me explica aqui, Ana Luíza. É pop... Puppets. Puppets. Isso aqui é um tipo de... Fidget toy. Eu estou falando que ela é especialista. Explica para a gente aí essa questão do fidget toys e o tipo. Esse aí é o pop-it. O pop-it, esses são umas bolinhas que você consegue apertar. Um lado é o lado macio, o outro lado é o lado que faz os barulhinhos. Esse aí, ele tem um monte de letrinhas nele, o alfabeto dele. Tem vários tipos. Tem esse aqui, que é o modelo do bonequinho do jogo chamado Among Us. E tem vários outros modelos. Agora eu quero conversar com a mãe da Ana Luíza. Casey, senta aqui com a gente um pouquinho e me explica. Realmente esses brinquedos ajudam, aliviam o estresse, prende a atenção da criançada? É incrível como faz isso mesmo. É o que você está falando. Quando ela me pediu, eu quero esse fit toy. Ai, meu Deus, é difícil falar. Pop-it. Eu, filha, o que é isso? Mãe, é um negócio que fica apertando. E ficava me pedindo. Ai, eu falei... Eu achava que era só mais um brinquedo que ia comprar e ia ficar no mesmo dia no canto. Ai, ia ser o aniversário dela. Mãe, eu quero. Falei, ah, não sei onde achei isso. Não, não achei, não. Ai, ela foi e pediu para as amigas dela, que convidou para comemorar junto. Ai, as amigas dela, né, foi e deu para ela. Minha filha, o trem é bom mesmo. Até você está apertando. Não dá para parar. Esse aqui e outro, eles apertam mesmo. E é gostoso, é interessante. Você também já se pegou apertando ali, assim, tipo, opa, estou aqui, já tenho meia hora. Não, não, não. Eu acho que sim. E depois de aprender um pouco mais sobre esses brinquedos desestressantes, eu resolvi entrar na onda e garantir os meus. E agora eu vou liberar um pouquinho do meu estresse.